Música Modelo de governança para organizações descentralizadas foi o desafio lançado no Hackathon Blockchain, competição de programação que aconteceu na Software Experience durante o Inova Campinas em outubro deste ano. Seis equipes multidisciplinares participaram do desafio, que rendeu prêmio e muito aprendizado técnico sobre viabilidade econômica e cooperação. Pessoas que nem se conhecem, que têm diversas idades, vêm de várias instituições diferentes, estão reunidas há quase 30 horas trabalhando no objetivo de criar modelos de negócios a partir de tecnologias que solucionem problemas do cotidiano. Esse é o Hackathon Blockchain. O blockchain é uma tecnologia que funciona com registros descentralizados. É tecnologia que está por trás de todas as criptomoedas, como o Bitcoin, o Ethereum, que está bastante pegando na mídia. Mas tem muitas outras aplicações muito interessantes, como sistemas de saúde, registros de cartório e organizações. Aproveitar essas ideias e incentivar essas pessoas a desenvolver software numa área que é tão importante e, eventualmente, até chegar a alguma ideia que pode ser um negócio, eventualmente. Entre as equipes, muita concentração e debate antes das apresentações finais. Quem ficou com o primeiro lugar foi a equipe unida. A proposta foi criar um modelo de ensino nas universidades. Nós somos uma cooperativa de aprendizado, com um novo conceito de aprendizado, de aulas, de estudo, onde tudo é escolhido e voltado pelo próprio aluno. Então, a gente está criando uma plataforma pelo blockchain que dá segurança, descentralização, rastreabilidade, onde o aluno vai poder votar em qual tema ele quer estudar. Para muitos participantes, foi a primeira experiência de Hackathon. É a primeira vez em parar aqui, assim, de paraquedas. Até porque, no meu curso, a gente não tem essa... É... Pegada mais de... Pegada de participar de coisas de mercado de trabalho e tudo mais. Então, está sendo uma experiência totalmente diferente para mim. A gente não se conhecia nada e a gente teve que, assim, num curto espaço de tempo, aprender a interagir, a conversar, a trocar nossas ideias. Cada um tem um conhecimento diferente, em áreas bem diferentes, e para interagir isso dentro do nosso projeto, é fundamental a gente ter uma harmonia no grupo. Aprender a trabalhar em conjunto de uma forma bem rápida. As ideias surgiram para diversos segmentos. A gente está preparando uma solução para resolver o problema de fraudes entre o plano de saúde e os hospitais. Então, às vezes, o médico colocar mais serviços do que realmente foram necessários ou foram executados, e o plano acaba pagando por algo que nem sequer ocorreu de verdade. Então, a gente está desenvolvendo uma tecnologia que torna esse processo mais transparente. Falta muito a confiança das pessoas que vão pagar a formatura e acabam tendo fraudes, essas coisas assim. A gente vai tentar criar um sistema que bloqueie isso e acabe, tipo, dando à pessoa em si a confiança de poder contratar uma formatura. Nós soubemos da blockchain pela necessidade que nós somos uma empresa de comércio exterior. Com essa necessidade de ter vários parceiros, tanto com remessa de dinheiro, com coisa, a gente criou na cadeia produtiva uma blockchain para suprir essas necessidades. O Inova Campinas, maior evento de inovação e empreendedorismo do interior do estado de São Paulo, é organizado pela Fundação Fórum Campinas e chega ao fim com 6 mil participantes. Empresários, empreendedores, instituições de pesquisa, universidades, investidores, startups e o público em geral tiveram acesso às novidades desenvolvidas no ecossistema da região. A estrutura que a gente tem de conferências temáticas, e você tem painéis, discussões em diversas áreas, tanto de tecnologia como de empreendedorismo de forma mais geral, desde impacto social até alto impacto também tecnológico, áreas de exposição de tecnologia e áreas de rodadas de negócio. As três estão funcionando muito bem. Quer dizer, as rodadas de negócio estão incríveis aqui. Eles estão tendo, foram mais de 1.500 tecnologias, eles tiveram mais de 300 ou 400 reuniões de negociação com tecnologias de universidade. Então, nós tivemos ontem também a reunião do Unicamp Ventures, temos a participação também do Campinas Tech, então a gente tem as startups ligadas à Unicamp, as startups de Campinas, construir um desenvolvimento baseado em conhecimento, inovação e empreendedorismo. Aqui a gente está falando de inovação, está vivendo a inovação, e a gente está em um lugar privilegiado, que é a região de Campinas, todo o ecossistema de inovação criado aqui em torno da Unicamp, e realmente a gente tem aqui que festejar e comemorar.